Mano, eu tenho certeza que se você quer descobrir a data aqui do Roblox Cruise, esse vídeo vai te auxiliar e muito. Então bom, esse é o assunto do vídeo de hoje, eu tenho certeza que muitos de vocês sinceramente tá interessado em saber a data aqui do update, né mano? Até eu tô, aliás, estava, né? Porque eu tenho certeza que isso aqui vai muito auxiliar a gente nessa, tipo, tirar uma dúvida, tá ligado? De quando que vai tá vendo exatamente. Então bom, é basicamente esse o assunto do vídeo de hoje, eu espero que vocês curtam. Então lembrando, rapaziada, também, o grupinho do Roblox com essa camisa aqui que eu tô usando e entre outras, tá tudo na descrição junto com o meu grupo do Discord, que é a melhor comunidade do Roblox, tá ligado? Então passa, que é daquele jeitão e é isso, mano. Agora realmente bora aqui com o assunto do vídeo de hoje, sem enrolação, Manux. Só antes, também, precisa de algo básico, me ajuda até o meio do ano aí, cara, falta basicamente uns dois meses, por aí. Só falta mais ou menos um mês aí, tá ligado? Pra gente, mano. A gente tem uma meta aqui no canal de tá pegando 50 mil inscritos, cara. Então me ajuda aí, cada inscrito aí é valioso, eu sempre respondo o comentário de vocês, inclusive. Então, pô, comenta aí o que você achou do vídeo. E bom, vamos lá. Primeiramente, tenho algo pra dizer básico, tô level máximo, não tenho o que fazer. Então o que eu vou fazer? Vou ficar farmando uma missão aqui enquanto eu tô simplesmente, tá ligado? Conversando com vocês, tá? Antes que eu comente algo. É, basicamente sim, eu não tenho nada pra fazer, então eu vou ter que ficar matando no PC, cara. E bom, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. A gente tem bastante coisa pra conversar, por quê, mano? Acho que vocês sabem aí, o update tá pra vir faz uma década, viu? Sinceramente, faz tempo aí. Eu tenho até algumas coisas aqui que eu tenho pra auxiliar, pra tá mostrando aqui. Exatamente tudo melhor daqui pra gente. Eu tenho alguns tweets, aliás, acho que é por volta de dois. E tenho um printzinho aqui também, tá? Enfim, vamos começar aqui com o básico. A gente já sabe que esse update aí provavelmente vai tá vindo com os dois reworks, talvez nova fruta. Então, cara, vamos ser sinceros, tá gigante. Tá com muita coisa, tá grande o update, mano. Tá vindo com muita coisa aqui pra gente. Então, não vai ser um pequeno update, mano. Vai ser um grande update aqui, um update bem completo aí. Basicamente, igual foi o update de 17.3, né? Se a gente for tá analisando. Foi um update bem completo e bem recheado de coisa aqui. E bom, obviamente que a gente ama esse tipo de update recheado aqui de coisa, né? Porque a gente demora meio que pra, tipo, meio que ter tudo do update. E porque a gente consegue jogar o jogo por mais tempo. Sem tá level máximo e ficar igual eu tô aqui, tipo, sendo que só farmar gold, um bagulho assim, tá ligado? Então, bom, fato é, vai vir com muita coisa, né? Já sabe, eu vou dar uma resumida aqui nas coisas só pra quem tá desligado, tá? Rework das espadas, 100% certeza. É o assunto do, praticamente, é o cargo-chefe aqui do update. Possivelmente uma fruta nova, tá? Que vai tá batendo de frente aí com a Leopard e Doug V2, tá? Vai tá vindo aí também. Possivelmente também o rework da Control e da Dragon. Porque, possivelmente, porque não ficou claro nos prints, né? Se era nesse update agora ou no próximo, tá? Então não tá explícito, a gente não sabe exatamente. Mas a gente sabe que vai tá vindo aí algo aí. Não sabemos quando. Mas, possivelmente também, que é bem provável, inclusive, de ver esses dois rework, rework das espadas, e vir junto aí também, é isso aí que eu falei. E, obviamente, uma mini-ira aí, né? Uma ira, não sei exatamente. E, possivelmente, muita gente tá comentando de aqui, aí tá vindo um dos rework dos dois C's aí. Do primeiro ou do 1, né? Então, vai tá vindo aí coisa pra cacete. Né? Resumindo aí de uma grande forma. Então, cara, os caras, como a gente já sabe, os caras não começam a trabalhar faz pouco tempo. Gente, os caras demoram muito tempo pra trabalhar, tipo, um pequeno update, algo assim. Os caras demoram muito tempo, cara. Demoram muito tempo pra lançar um mini-update, às vezes. Então, vocês imaginam mesmo que um update com todas essas coisas que eu tô citando, vai tá demorando, mano? Óbvio, né? Não é sombra de dúvidas pra ninguém, cara. Ô, 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 parado aí. Eu parei esse vídeo aqui só pra te lembrar de você se inscrever e deixar o like aqui no vídeo. Que, obviamente, é a melhor forma de você estar apoiando esse belo conteúdo que eu tô criando aqui a vocês. Então, é isso. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. E é isso. Bora aqui direto pro vídeo novamente. Tchau. Bom, pra gente ter uma noção, eu vou até aqui nesse grupo aqui, rapaziada. Que é basicamente o grupo aqui, né, mano? Do próprio Dogs Fruits. Pra gente tá vendo aqui o Game Updates. Que é exatamente o que eu tô falando, né? Se a gente vir aqui em Game Updates, a gente consegue ver quando que o Dogs Fruits é atualizado. Por exemplo, o último evento que foi o Valentine's Day foi exatamente dia 25, né? 25 do mês 2, aliás, né? E aí teve aqui também o da Páscoa, né? Que eu não vou entrar muito em detalhes. Mas, ó, o último evento. Fevereiro. Último update em si. Update, update. Basicamente, cara, foi exatamente no mês 9, mês de setembro, cara. Então, tem praticamente outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Parça, quase uns 10 meses. É 8 meses, mano. Por volta de uns 8 meses aí, basicamente, pra gente, mano. Então, cara, faz muito tempo. Resumindo, 8 meses, mano. Mas é um baita tempo, cara. Faz muito tempo, cara. E, como deu pra ver aqui, mais ou menos, a gente tem já basicamente uma informaçãozinha aqui, mano. Ó, nessas coisinhas aqui, ó. A gente vai ter que abrir aqui o tradutor. Que eu não tô sabendo escrever, inclusive. Não tem problema. Eu tô pegando de última hora aqui pra eu tô mostrando pra vocês melhor aí, tá? Pra vocês verem que não é um caô meu, né? E, bom, vamos ser sinceros. Todo mundo sabe que o Actuary manja do que tá acontecendo aqui no jogo, né? Acho que todo mundo tem noção disso aí, né? Então, vamos lá. Basicamente, ele simplesmente postou isso aqui, rapaziada. A gente vai ver aqui, ó. Vamos traduzir. Voltando em breve. A atualização para o Blocks Fruits Update. Daí ele corrigiu o que ele digitou errado. E eu sinto saudade de vocês, né? Basicamente, ele comentou isso. Canalzinha dele aqui. Vamos tá pesquisando aqui, ó. Acho que a gente consegue pesquisar. Não tem problema, não, ó. Vamos entrar aqui, ó. Actuary, acho que já acha. Já, tem esse último vídeo aqui que a gente já sabia, sinceramente. Então, eu não tô muito ofendida, mas tudo bem, né? Bom, como dá pra ver, ele mesmo já disse que dava pra vir. E isso foi quando? Foi exatamente quase, quase, quase um mês, mano. Então, rapaziada. Pra quem não sabe, normalmente, quando tá pra vir as coisas, ele faz alguns vídeos já que tá vindo, tá ligado? Por exemplo, ele já tinha feito isso aqui, cara. A guys, cara. Todo mundo, mano. Acho que é uma das frutas que mais tá sendo hypada pra vir, mano. Sinceramente. E, bom, como eu disse, ela tava pra vir, o update veio há oito meses atrás, certo? Ó, como dá pra ver aqui, ó. Sete. Sete meses atrás, né? Meio que já tava aqui, ó. Sete, nove, por aí. Tá, já tava aqui. E aqui, ó. Aqui no caso, ele tava falando aqui, ó. Novos vazamentos, novas espadas. Do rework da... Da Doug V2 e tudo mais, né? Então, como dá pra ver aqui, ó. Ele sempre traz aqui esses tipos de vídeo. De quando vem algo aqui pra gente, né? Sinceramente. E isso quer dizer mais ou menos o quê? Que provavelmente, em breve, ele vai tá postando. Porque como dá pra ver, ele tá há um bom tempo sem postar vídeo. Não que isso signifique muito, tá? Mas eu tenho certeza que isso aqui é o que vai aqui, ó. A gente vai ter que tá entrando nesse Twitterzinho. Manos, se a gente for vir aqui, quem manja, quem esse cara manja, quem não manja, vai manjar agora. Porque ele é basicamente um desenvolvedor aqui. E a gente vai abrir aqui o tradutor novamente pra traduzir esse cara que tá falando, mano. Bom, vamos lá aqui. Primeiramente, isso aqui, ele tava falando desse print aqui, que a gente já manja. Não tem, né? Não tem, acho que nenhum problema. Acho que isso aqui já todo mundo manjava. Muita gente diz que, inclusive, é aqui do Sony, ó. Tá falando aqui que foi o primeiro working, né? O primeiro trabalho dele aqui pro Blocks. E beleza, tá? Isso aqui é um Kamehameha. Não tem problema. E é aqui, rapaziada. Começa aqui, rapaziada, 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 rapaziada. Como tá vendo aqui que ele tweetou? Basicamente, ele tweetou. Acabei de ter um K de seguidores. Estamos tão perto dos dois K. Muito obrigado por isso, pessoal. As espadas estão prontas agora. Passando para as frutas. Nova. Nova fruta, né? Também aqui está um dos meus retrabalhos, né? O meu favorito rework que ele fez aqui. Para o Blocks Freeze. Um rework favorito dele. Que, sinceramente, eu não consigo fazer a mínima ideia de que é isso aqui. Sinceramente, dá pra ver um printzinho aqui. Mas não dá pra fazer a mínima ideia, cara. Dá pra fazer a mínima ideia. Sendo bem que parece aqui. Mas eu não consigo fazer a mínima ideia. Todo mundo chuta que seja aí. Basicamente é a Saber. Sinceramente é a habilidadezinha um pouquinho. Parece, né? Vamos ser sinceros. Mas não sei. Isso aqui é a hora que mais parecia, né? Eu não sei, mano. Tá bizarro. Essas coisas que eu não consigo fazer ideia. Mas, fato é. Bom, ele disse aqui basicamente em 13 de abril, rapaziada. Dois meses não, mano. Tô chapando até. Basicamente um mês atrás, né? Basicamente um mês atrás. Mesmo, aliás. Ele disse aqui que estava chegando. E já estava praticamente colocando as coisas, né? Isso que eu quero dizer. Ele disse que já estava colocando as coisas. Então, vamos ser sinceros. Há um mês atrás, basicamente o actual falou o mesmo. Vamos ser sinceros. Então, provavelmente, se a gente dá uma levada em consideração em tudo isso, mano. A gente consegue estar mais ou menos afirmando, né? Eu não sei se vocês pensam mesmo que eu. Tá, como deu pra ver, eu tive que reentrar aqui. Mas, enfim. Resumindo aí o que eu quero dizer. Eu acho que eu não preciso nem dizer que em mais ou menos algumas duas... Mano, no máximo até o fim desse mês aí. Sinceramente. Eu dou esse prazo com toda a facilidade do mundo, mano. Pra vocês de coração mesmo, rapaziada. Eu não tô metendo nenhum louco. Eu acho que... Podem vir me cobrar depois, mano. Eu não tô ficando louco, eu acho, mano. Nove meses aí de update. Eu acho. Eu acho. Não, eu tenho certeza, cara. Sinceramente, eu tenho certeza. Podem, mano. Vim comentar aqui depois. Se até o fim desse mês não sair no mínimo um trailer. Eu tô ficando louco. Tá ligado? Então, provavelmente vai estar saindo um trailer ou dois. Talvez. Mais ou menos igual rolou aí no update 17.3, né? Que saiu os dois trailerzinhos, né? Pra gente. E quando saiu esses dois trailerzinhos. Acho que no terceiro... Não. Três, né? Na real. Saiu três ou dois. Num dos dois últimos aí saiu basicamente a data, tá? Então, basicamente, eu acredito que vai estar acontecendo ao mesmo aqui. Inclusive, provavelmente antes aqui o Akshore vai estar trazendo algum tipo de vídeo, viu? Sinceramente, eu acredito do fundo do meu coração nisso, tá? Porque já faz muito tempo, cara. Já faz muito tempo de update, tá ligado? Tanto que se vocês forem olhar. O único jeito que o Gamer Robot tá tendo pra movimentar o canal dele. Pro canal dele não ficar 100% parado. Tá sendo basicamente postando vídeo de código, cara. Ele tá fazendo uns conteúdos bem loucos lá. Sinceramente, é da hora e tudo mais. Mas, tipo, é explícito que ele tá mais pra divulgar o código. E, obviamente, pro bagulho dar bom, tá ligado? Então, rapaziada. Sinceramente. Pera a mim, tá explícito. Eu não sei. Se vocês conseguem ver o mesmo que eu. Mas tá muito óbvio que até o fim desse mês a gente chega, no mínimo, a uma data concreta, tá? Então, basicamente, é esse o assunto do vídeo de hoje. É isso. Se quiser ter gostado, lembrando, se inscreve aí. Porque a gente tem a meta de bater 50 mil inscritos, pô. Vamos lá, me ajuda aí. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu. E é nóis. Lembrando, grupinho do Roblox e do Discord. E aí, na descrição daquele jeito. Então, e é nóis, rapaziada. Um abraço pra quem quer. E é nóis. Beijo.